aqui no meio do sertão eu vou mostrar para vocês aqui um pouco aqui do como fica né depois que ele tira o material vocês acompanhar o vídeo aquele que não foi inscrito já se inscreva se gostar do nosso conteúdo aí como é que fica aqui o lugar né a gente tira o material e aqui é feito com bomba né aí daqui eles usam os caminhão caçamba tá para retirar do material né por perto tem até umas casinha cabaninha velha que é o pessoal trabalhador é o espião e usa para se alojar né cabaninha ali em baixo vou estar para mostrando lá eu vou entrar lá mas eu espero que não tenha maribunda né igual da outra vez aqui é o espião que usa para dormir olha aí maribunda ali ó é isso aí né e embora as casinhas dessas por aqui e até um pulso com água ali a água da chuva né que acumula aí o espaço aqui é grande viu e aí o dono aqui a fazer calçamento calçamento de praça calçamento de rua né bem bacana viu aqui eu sorry eita meninas buraqueira danada e aí é bom que serve para os animais bebê né até mesmo passarinho, os alvoantes que tem demais nessa época chove, se dá pra subir ali, se não dá aí, mais que eu não caia, né? Eita menina! Eita menina! Massa viu? Tô com medo de me perder aqui, aí dá bom viu? Vai sair daqui... E o pior galera que dizem que aqui já morreu muita gente né? Trabalhador, espião, que é antigão aqui, faz muito tempo que tem essa pedreira aqui deve ter visagem por aqui viu? Não apareça nenhum vulto aí no vídeo, né? Se vocês viram alguma coisa aí, deixem aí nos comentários viu? Pra gente ficar sabendo né? Mas é, aqui tem outra casinha velha né? Isso aqui não tem telho... Ó... Deixem todos pela companhia, beleza? E deixa aí seu comentário no final do vídeo... Deixe seu like se tiver gostado... Se não tiver... Deixar o dislike... E vamos pra cima... Agradecer aí a... A cada um... A cada um dos meus inscritos né? Sempre vem dando aquela força... Valeu? Valeu? E aí...